O que é o dom da coerência? Todas as nossas ações e atitudes. Pensar, viver e agir conforme a nossa fé e nossas convicções cristas. Caso contrário, seremos hipócritas e daremos um grande contra-testemunho do nosso cristianismo. A consciência é única e unitária e não duplice. Não se age como católico na igreja e como pagão fora dela. O concílio exorta os cristãos, cidadãos de ambas as cidades, a cidade terrena e celeste, a que procurem cumprir fielmente os seus deveres terrenos, guiados pelo Espírito do Evangelho. Afastam-se da verdade os que, sabendo que não temos aqui na terra uma cidade permanente, mas que vamos em demanda da futura, pensam que podem, por isso, descuidar dos seus deveres terrenos, sem atenderem a que a própria fé ainda os obriga mais a cumpri-los, segundo a vocação própria de cada um. Mas não menos erram os que, pelo contrário, opinam poder entregar-se às ocupações terrenas, como se estas fossem inteiramente alheias à vida religiosa, a qual pensam consistir apenas no cumprimento dos atos de culto e de certos deveres morais. Este divórcio, esta separação entre a fé que professam e o comportamento cotidiano de muitos, deve ser contado entre os mais graves erros do nosso tempo. O ensinamento social da Igreja não é uma intromissão no governo de cada país. Não há dúvida, porém, que põe um dever moral de coerência aos fiéis leigos, no interior da sua consciência, que é única e unitária. Não pode haver na sua vida dois caminhos paralelos. De um lado, a chamada vida espiritual, com os seus valores e exigências, e do outro, a chamada vida secular, ou seja, a vida de família, de trabalho, das relações sociais, do empenho político e da cultura. Reconhecendo muito, embora, a autonomia da realidade política, os cristãos devem se esforçar, solicitados, a entrarem na ação política por encontrar uma coerência entre as suas opções e o Evangelho. Também para o cristão é válido que, se ele quiser viver a sua fé numa ação política, concebida como um serviço, não pode, sem se contradizer a si mesmo, aderir a sistemas ideológicos ou políticos que se oponham radicalmente, ou então, nos pontos essenciais à sua mesma fé e à sua concepção do homem. A Igreja proclamou São Tomás Moro, padroeiro dos governantes e dos políticos, exatamente porque este grande estatista soube ser coerente com sua posição católica até o martírio. Nesse clima de corrupção e venalidade, que invadiu o nosso sistema político, eleitoral e governamental, possa o exemplo de São Tomás Moro ensinar aos nossos governantes e políticos atuais e futuros que o homem não pode se separar de Deus nem a política da moral e que a consciência não se vende por nenhum preço, mesmo que isto nos custe caro e até a própria vida. Isso se aplica aos políticos, aos candidatos e a nós, eleitores. O voto não se vende nem se compra, mas tem grandes consequências. Por isso, use o critério moral e cristão na hora de votar. E, meus irmãos, lembremos, nós não podemos votar em candidatos que usam o dinheiro maldito do tráfico para suas campanhas. Não podemos votar em candidatos que ignoram a violência e pouco ou nada fazem para contê-la. É claro que aqui vem a questão dos direitos humanos, dos direitos básicos, os direitos humanos assinados pela Organização das Nações Unidas, lá em 1948. Naquela declaração estão garantidos os direitos humanos fundamentais de todo ser humano, independente do lugar, da cor, da cultura, da religião. No mundo que faz dos bens econômicos e das riquezas materiais os valores maiores, é importante que os valores humanos sejam reconhecidos, defendidos e incentivados. Não podemos votar em candidatos que confundem e misturam as coisas, chamando de direitos humanos atitudes criminosas e irracionais, como já falamos outras vezes, como o aborto. O direito à vida, a partir da criança no ventre materno, é o primeiro e mais soberano dos direitos humanos. Não podemos apoiar a forma ditatorial, como alguns grupos e partidos defendem seus interesses, lesando os grandes direitos humanos de todos. Eu desejo que no próximo dia 5 de outubro tenhamos eleições decentes, que o eleitor vote com consciência e espírito cidadão, que o candidato saiba respeitar o eleitor e que faça da política um meio de servir a comunidade. Que estejamos dispostos a construir um Brasil justo e feliz para todos. Que o verde e o amarelo de nossa bandeira atinjam nosso coração de brasilidade e cidadania. E dizemos juntos, Senhor, pois que sois o Deus da vida, da justiça e da paz, ajudai-nos a construir uma sociedade mais justa e fraterna. Que nestas eleições possamos escolher homens e mulheres comprometidos com tudo aquilo que o nosso povo necessita para ser feliz. Afastai para longe de nós a corrupção, a busca de vantagens egoístas, as atitudes mesquinhas que tanto prejudicam a nós e a nossa comunidade. Que o vosso Santo Espírito conduza as nossas comunidades, esclarecendo, iluminando e fortalecendo-nos na procura do bem. Que através do voto livre e consciente, possamos criar condições para que todos tenham vida e vida em abundância. Que Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, abençoe a todos nós, filhos e filhas desta pátria, que tanto amamos. Amém. E a benção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos. Amém. Amém.